E aí, retardados e retardadas desse canal, como é que vocês estão hoje? Eu espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam aproveitando o dia de vocês até agora. Notou o carinho que eu tenho com vocês, cara? Simplesmente... Incrível, mano. Mas enfim, antes de começar isso aqui, deixa eu fazer uma pequena pergunta pra vocês. Vocês gostam de lolis, cara? Vocês gostam daquelas garotas de voz fina e aparência extremamente delicada? E a mente é crescer... Eu espero... Eu espero que vocês não gostem, mano. Eu espero que vocês não gostem de lolis, Porque isso vai acabar te levando pra cadeia algum dia, só fica esperto aí, seu gordo degenerado. Enfim, mano, só tô perguntando isso porque atualmente no YouTube a gente tem uma vasta coleção de lolis por aí, eu acho. A gente tem a Letícia Chiraquim, por exemplo, que é uma loli de 30 anos. E agora a gente tem uma nova sensação da internet, mano. Haluka, que é basicamente uma loli, a nova loli, deusa das lolis. Caso você não conheça quem ela é, permita-me apresentar pra você. Basicamente, ela é uma garotinha de 13 anos, que é tiktoker, é instagramer e youtuber. Tomou seu leitinho hoje? Ainda não, Becarilha. Ainda bem que você me lembrou. Peraí. F.B.I. open up! Calma, relaxa, relaxa, mano, você não precisa acionar o FBI pra vir na minha casa, nem nada do tipo. Ela não é uma garotinha de 13 anos de verdade, na verdade, ela tem 20. E ela nem sequer é uma garota, mano, ela é um homem. Ela é um garoto de 20 anos, mano, literalmente. O cara tem voz mais grossa que a minha, pra tu ter noção. Você nunca nem provou? Não mesmo! Ainda. Vem pro bar. Mas, enfim, o ponto do Haluk é que ele consegue imitar uma Loli extremamente bem, cara. Tipo, eu diria que até espantosamente bem pros padrões masculinos. Mas, enfim, então hoje eu pensei em fazer um vídeo um pouco mais de boa, tá ligado? Só reagindo a algumas coisas aqui do YouTube. Então, a gente vai estar reagindo ao vídeo que ele fez recentemente. Menina Kawaii, muito inocente mesmo, responde perguntas ousadas. Onde ele, basicamente, entra no personagem de Loli. Espantosamente bem, cara. E, bom, esse vídeo tem uma alta taxa de te dar vergonha alheia, então. Eu já queria deixar esse aviso que você pode morrer enquanto assiste esse vídeo. Mas, de boa, mano, fica sossegado aí. Pega o seu capacete anti-vergonha alheia, pega um café e... Vamos direto assistir o que esse vídeo tem a nos oferecer, mano. Roda aí. Olá, amigos! Tudo bom com vocês? Hoje eu vou responder as perguntinhas que vocês deixaram pra mim lá no Instagram, tá bom? Então, vamos lá. É o que eu tô falando, mano. Olha isso, olha isso. Quando meu amigo me mandou esse vídeo pra mim assistir, eu fui baitado, cara. Fui baitado. Eu achei que era uma garota de verdade, mano. Porque, é sério, não tem diferença alguma, mano. Como o cara conseguiu entrar nesse personagem e interpretar tão bem? Sinceramente, merece o Oscar, mano. Quem é Leonardo DiCaprio perto de... Tomou o seu leitinho hoje? Ainda não, Becarilha. Ainda bem que você me lembrou. Pera aí. Ai, como eu sou desastrada. Ah, consegue imaginar o quanto de anime esse cara deve ter assistido? Tipo, sei lá, o quanto de Nekopar ele deve ter assistido pra conseguir interpretar isso tão bem. É tipo o Coringa, mano. É tipo os atores do Coringa que eles têm que ficar, sei lá, isolados num quarto de hotel 25 dias sem falar com ninguém. Foi exatamente o que o Haluka fez, mano. Ele ficou no meio do mato sem falar com ninguém, apenas assistindo animes de Loli pra conseguir interpretar isso tão bem, velho. Tomou. Já fez um local? O que é um... Eu tenho certeza que se alguém te ensinar o que é um oral, provavelmente esse alguém vai ser preso. Você poderia mostrar a sua reação quando bate o dedinho do pé? Tá bom, eu vou tentar. Pera aí. Eu provavelmente vou levar essa reação pra minha vida, cara. Imagina você tá no ônibus assim, condução lotada, tá ligado? Daí tu bate o dedinho do pé e tu faz... Eu vou tentar fazer isso. Com certeza não vai ser estranho, mano, nem um pouco estranho. Mas é, mano, basicamente, esse é umas partes do vídeo que eu achei engraçado do vídeo do Haluka, mano. E vamos ver alguns comentários desse vídeo aqui. Nome, Haluka. Super poder transformar qualquer hétero em gay. É. Eu imagino quantos caras não foram baitados por isso. O meu filho nunca tomou vacina e ele está ótimo. O filho. Eu imagino, sei lá, a mãe dele botando o vídeo dele na sala pra toda a família assistir, mano. Com certeza seria um momento de família muito bom, pra ser honesto. Ô, mano, carai. É homem, essa porra. E o foda é que eu não sei o que falar. Não se iluda, soldado. Não se preocupa. Eu já falei que ele é homem. Apesar que, pra ser honesto, eu ainda tenho as minhas dúvidas, cara. Eu ainda tenho as minhas dúvidas. Eu não tenho 100% de certeza. Mas, enfim, pra terminar esse vídeo, eu gostaria de dar uma olhada no TikTok do Haluka, mano, e ver o que ele tem a nos oferecer. Eu só sei que ele usa o Nick Wilde, de foto de perfil. Então, eu já te amo, cara. Eu já te amo muito. Como eu falei, é impossível distinguir se ele é homem ou mulher. Ele fala que é homem. Ele tem a voz grossa. Ele provavelmente é homem. Mas, eu, sinceramente, não acredito em você, Haluka. Eu não acredito em você, irmão. Oh, eu preciso falar uma coisa. Cara, eu sei que meus vídeos de saia são uma delícia. Eu sei que eu rebolo gostosinho. Eu sei, eu sei. E não é narcisismo, não, tá? Olha isso aqui. São fatos, são fatos. Realmente, Haluka. Realmente, você de saia é uma grande de uma gostosa. Isso não foi gay. Não foi gay. Enfim, mano. Tudo que eu tenho pra dizer pra concluir esse vídeo é que o Haluka deve ter enganado muito macho alfa por aí, mano. Muito garotinho de 15 anos que gosta de Loli. E, bom, eu acho que... Sei lá, mano. Se ele conseguiu enganar tanta gente assim, ele provavelmente tem algum super poder, eu não sei. O super poder do Haluka é transformar os outros em gay, mano. Ele é a Kriptonita Rosa do Superman. Mas, enfim, esse é o Haluka, mano. A Loli. Homem de 20 anos que tem um pau. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Só reagir aqui, esse cara, porque eu, sinceramente, achei a melhor coisa de 2021 até agora. Provavelmente é o Haluka, mano. Então, é isso. Muito obrigado se você me assistiu até aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aí, comenta. Se você quiser me dar sugestões de próximo vídeo, DM do Twitter tá aberta, blá, 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 blá. E é isso. Até o próximo vídeo. Eu fui. Até mais. E, bom, tchau, tchau, manos. Tchau, tchau. Você consegue olhar pra cima com a língua pra baixo? Consigo.